Olá pessoal, esse era pra ser um vídeo sobre o Grenal. Quem ganhou? Como foram os atletas? As estratégias de Roger e Medina? Quem foi melhor do que quem? Mas um imbecil, alguns imbecis protagonizaram um espetáculo lamentável de violência de pedradas ao ônibus do Grêmio. O Vilhaçante teve traumatismo ucraniano, foi pro Hospital Moins de Vento, outros jogadores foram atingidos e o Grenal não saiu. E infelizmente o vídeo do Grenal em campo será um vídeo sobre o Grenal que não aconteceu. Era pouco depois das cinco horas da tarde quando deu esse episódio, bem na chegada do Beira-Rio, na Edvaldo Pereira Paiva, ali na chamada Avenida Beira-Rio, em frente ao estádio, quando os caras apedrejaram o ônibus do Grêmio. E aí todo o drama, né? Eu tava chegando ao estádio, eu não vi a cena, mas a gente foi buscar depoimentos, depois de ouvir as fotos, os vídeos, né? O Vilhaçante foi atingido e uma pedra, a pedra é grande, né? O Campas, parece que estilhaços também teriam atingido o Campas, enfim, a gente não tem muitos detalhes. Mas o Vilhaçante a gente tem, né? Foi pro hospital, tem boletim já do hospital dando diagnóstico do que, do que aconteceu. O Grêmio era cinco e meia quando o presidente do Grêmio, e a meu ver, de todos os envolvidos, foi a figura mais lúcida, que entendeu na hora a gravidade do que tava acontecendo e disse, o Grêmio não vai jogar. Na hora, era cinco e meia da tarde. O presidente do Inter foi, o episódio aconteceu às cinco, o presidente do Inter foi se manifestar sobre o episódio, era depois das seis e meia, uma hora depois do Grêmio ter dito que não ia jogar. depois ele deu uma entrevista no final do jogo, numa coletiva, dizendo que o Inter avisou logo cedo a federação, o Inter tornou o público, que era solidário a decisão do Grêmio, não tornou o público coisíssima nenhuma. Tornar público é dizer que não vai jogar, é nota oficial. O Inter ficou em silêncio até às seis e meia da tarde, sobre todos os fatos. E quando se manifestou, o presidente fez aquilo, né? que... Olha, sabe quando alguém quer dizer alguma coisa, tá? Ele banco politicamente correto antes do MAS e depois do MAS ele diz o que ele pensa. É o presidente do Inter se manifestando sobre o episódio. Ele vai a público e se manifesta seis e meia, uma hora e meia depois do episódio, lamentando, dizendo que estava solidário ao Grêmio, em momento algum se disse preocupado, que solidário ou vilhaçante, né? Falou o Grêmio, que entendia a posição do Grêmio. MAS... E aí vem o MAS. E aí vem o que ele pensa. Estava preocupado com o desequilíbrio técnico. Você sabe o que é o desequilíbrio técnico? Ele estava preocupado, né? Que o Grêmio tinha... Não tinha Ferreira, não tinha Diego Souza. E agora, talvez, não sei, mas talvez, quando tiver o próximo Grêmio, poderá ter esses jogadores. Esse é o desequilíbrio técnico. Ter VAR no Grêmio e não ter VAR no Caju, no Novo Hamburguer e Moré, não é desequilíbrio técnico. Desequilíbrio técnico, ele está preocupado, porque o Grêmio hoje é jogar desfalcado e quem sabe no outro Grêmio não vai jogar desfalcado. Essa era a preocupação, quando a preocupação devia ser só humana, mais nada. O presidente não tinha que ter dito isso. Isso é um problema depois, para resolver internamente. Ele tinha que se manifestar apenas solidário ao Grêmio e dizer, bom, nós somos solidários ao Grêmio, solidários ao Vilhaçante. E agora vamos decidir quando será o próximo Grenal, mas hoje não tem jogo. E aí a falha grave da Federação Gaúcha de Futebol. Primeiro com o Luciano Oxman, o presidente, que é um querido, uma pessoa extremamente competente, o cara correto. Mas ele foi ver o Caju, não tem que ver o Caju. Ia chegar para ver o Grenal. Não, não, não. O Grenal é um dia diferente em Porto Alegre. O presidente na Federação tem que estar desde cedo no Grenal. O Grenal não começa na hora do jogo, presidente. O senhor sabe disso. E aí ficou o estádio inteiro esperando o presidente da Federação chegar com o seu garro. Aí era 7h10 quando eu respondi, ele foi educado, me respondeu. Estou no estádio, era 7h10. E a gente desde 5h30 já tinha a palavra do presidente do Grêmio porque não ia ter jogo. Tinha 20 mil pessoas dentro do estádio, pelo menos. Sabe quando a Federação avisou? 8h05, mais ou menos. Está no site da Federação, está no Twitter oficial da Federação. Vocês vão lá e vão ver o horário. É tipo 8h05 da noite. A Federação anuncia que não vai ter jogo. O Grêmio anunciou às 5h30 da tarde que não ia jogar. Olha a falta de respeito com o torcedor. Foi tudo errado desde o início. Desde o início. O trabalho do EPTC, e não é dos agentes do EPTC, é quem faz a estratégia de ação do trânsito. É lamentável. Eles trancam toda a cidade, uma hora antes, para a chegada de dois ônibus do Grêmio. E depois é trancado uma avenida inteira porque a torcida do Grêmio estava vindo a pé. Ele deu uma estratégia maluca, maluca, maluca. Tranca tudo. E no final do jogo, depois lá por 8h10, quando eu disse que só aí foi comunicado aos torcedores que eles podiam deixar o estádio, eles saíram do estádio. Quem estava de carro não podia sair. Ficou uns 45 minutos, as pessoas buzinando, desesperada, Edivaldo Pereira Paiva, estacionamento do Inter, todo mundo, porque em algum momento sairia o ônibus do Grêmio. Então a brigada não deixou mais ninguém sair até que o ônibus do Grêmio saísse. Sabe uma estratégia de segurança? Criaram um ambiente de praça de guerra. Tinha helicópteros sobrevoando com aquele holofote, aquele refletor para os torcedores e olhavam para aquilo. Mas o que é isso? Sabe? Era um estádio de futebol e criaram uma praça de guerra. E naquele momento não tinha guerra. Naquele momento não teve jogo e as pessoas queriam ir embora. Só que tu deixa as pessoas 3, 4, 5 horas sentadas, sem informação, o telão do estádio não avisou, o jogo está cancelado. As pessoas souberam porque ouvem rádio. O telão do estádio não avisou. Souberam pela internet, ali no Twitter, onde é que estavam, ou ouviram rádio. Não teve um comunicado aos torcedores, foi tratado como lixo a torcida. A hora de ir embora, olha, é uma campanha para o pay-per-view, para ninguém é estádio de futebol mesmo. Para ninguém é estádio de futebol. Não vou nem falar na questão de imprensa, né? Porque lá o ambiente do Inter na imprensa, convenhamos, né? Mas não vão nem entrar nessa. Mas a comunicação do Internacional é lamentável. A gestão de crise do Internacional, a ninguém sabe fazer nada. A assessoria de comunicação do Inter nem mediação ela faz. Porque se há o silêncio dos dirigentes e a imprensa está cobrando algo, o que faz a comunicação media? Olha, está sendo avaliado, comunica. Estamos avaliando a situação, em instantes o presidente tal coisa. Não, não, é silêncio. E o que acontece numa crise? O silêncio, o que ele faz? Aumenta a crise. Qualquer gestão de crise básica, tu sabe isso. Ou tu resolve na hora. E para tu resolver um troço é sem enrolação. É dizer a verdade, ser direto, né? E o quanto antes possível. Para eliminar logo a crise. Não deixar aquela coisa tomar proporções gigantescas. E acabou tomando. Foi uma coisa terrível. A manifestação do presidente do Internacional, no final, falando esse negócio do desequilíbrio técnico, a preocupação dele. E ainda também depois, né? Uma coisa performática, assim, né? Culpando a imprensa por ela também contribuir, né? Por esse ambiente de rivalidade. Ora, bosta. Eu sei que a imprensa contribui para um monte de coisa ruim, boa. A imprensa é brasileira, né? No Brasil nós temos bons profissionais e maus profissionais em tudo que é lugar. Não é na imprensa, em qualquer lugar. Agora, para um pouquinho. A rivalidade sempre existiu. Eu sou nascido em Porto Alegre em 1962, no dia 20 de maio. A rivalidade sempre existiu. Eu era adolescente. E os guris da minha idade iam para o campo de futebol, Oberahill Arena. E os caras iam com a camisa de Inter e Grêmio, tudo junto. Não tinha a brigada militar conduzindo aquela tropa, entendeu? Todo mundo, parece um bandigado, assim. Todo mundo indo. E a polícia do lado, para todo mundo. Não existia isso. Não tinha esse negócio. Os caras eram amigos. O cara ia para a torcida do Inter, outro para a torcida do Grêmio. No final, se encontrava e ia embora para casa. Agora, estou em uma praça de guerra, o Grenal. E hoje foi uma praça de guerra com direito a jogador de futebol e parar, inclusive, na ambulância. Quando é que isso vai ter fim? São as pessoas, né? São as pessoas. Todo mundo tentou, depois, falar. Olha, o vice-governador, que também acumula de secretário de segurança e parece que será candidato a governador do estado. Aí, no final, foi explicar. Chamou uma entrevista coletiva para falar sobre os incidentes do Grenal. Foi um fracasso a segurança. E não é porque a brigada não impediu o ataque. Não, não. São os imbecis. Os caras não vão culpar os soldados. Estou dizendo a estratégia. Quem está no comando, eu não estou culpando os caras que estão lá trabalhando. A estratégia é toda errada. Fazem uma praça de guerra, um ambiente de guerra. E aquilo se torna numa guerra. Se transciona o ambiente. Eu vou te dizer uma coisa. É tu sair de casa para transmitir um Grenal e ver o que se viu. O despreparo daquilo. O desrespeito com os torcedores. Cinco e meia, a gente sabia que não ia ter jogo. Oito e dez, a federação solta uma nota. O estádio inteiro, 20 mil pessoas paradas. Esperando a chegada do presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Que isso, gente? Que isso, gente? Bom, vamos lá. A gente vai ver quando é que vai ser o Grenal. Eu quero dizer assim, para mim, o único dirigente que teve uma postura aceitável, e aqui eu digo mesmo, eu gosto ou não, eu digo e não estou nem ligando. O único que teve uma postura correta, que pensou de forma humana e disse não jogamos, foi o presidente Romildo Bolzano. O presidente do Inter foi lamentável a sua posição, com o desequilíbrio técnico. E o presidente da Federação, me desculpe, eu gosto muito, ele é competente, mas não tinha o direito de fazer todos ficarem esperando por ele. Não teria problema todos esperarem por ele para uma reunião para decidir quanto seria o Grenal. Mas deveria imediatamente ter definido e dito para as pessoas que estavam no estádio, que não teria o clássico Grenal. Aquilo foi uma falta de respeito. Foi uma falta de respeito. É isso. Tá bom, gente? Desculpa a indignação, foi longo, né? Mas, quando tu vai comentar um Grenal, cara, e não tem Grenal, é uma coisa muito chata. Tá bem? Aquele abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.